Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como ativar o GZip Compression no seu site, na hospedagem da Host4. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para ativar o GZip na sua hospedagem é bem simples, a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição, que eu ensino como acessar o gerenciador corretamente. E já dentro do gerenciador de arquivos, o que a gente vai fazer é vir na pasta do domínio que nós desejamos ativar o GZip. E aqui, se for um domínio adicional ou um subdomínio, ele vai mostrar o nome da pasta com o nome do domínio ou subdomínio. Porém, eu quero ativar aqui no meu caso, no meu domínio principal. Então, para isso, eu vou acessar a pasta com o nome de public__html. Então, basta acessar a pasta do seu domínio. Em seguida, na pasta, vai mostrar todos os arquivos que você tem na hospedagem. Com isso, para ativar o GZip, a gente vai precisar colar um código dentro do arquivo .htax da hospedagem. E para a gente ver esse arquivo, ou caso, criar esse arquivo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir dentro do gerenciador, no canto direito superior, no botão escrito configurações, e clicar na opção onde está escrito mostrar arquivos ocultos .files. Então, basta selecionar, em seguida, clicar em save. Por padrão, se já tiver um .htax ativo na sua hospedagem, ele vai aparecer. No meu caso, não tem nenhum. Então, o que eu vou fazer é simplesmente vir em arquivo e criar um novo arquivo com o nome .htax. Posso fazer isso, basta clicar no botão create new file. E prontinho, agora ele criou um arquivo chamado .htax. Então, o que eu vou fazer é clicar com o botão direito e vir na opção de edit. Novamente, vou clicar em edit. E agora, ele abriu o editor do .htax. Então, o que eu vou fazer é simplesmente vir em uma postagem no blog do hostube.net. Esse link está aí na descrição e dentro da página, você simplesmente vai copiar o código que mostra na página, que é o código de ativação do GZIP. Então, basta selecionar, dar um .ctrl-c para copiar, voltar no .htax, dar um .ctrl-v para colar e, por fim, clicar na opção salvar alterações. Feito isso, agora o GZIP já foi salvo e já está ativo corretamente na sua hospedagem. Então, se você utiliza algum scanner, como por exemplo, o GTmetrics ou o PageSpeed Insights do Google, você já pode rodar novamente, que ele vai mostrar que o GZIP está ativo e funcionando corretamente na sua hospedagem. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!